Fala galera do canal, WWI em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais um Long News pra falarmos sobre as principais notícias do dia, galera, as notícias de hoje estão bem legais, então ó, sem mais delongas vou pedir pra você deixar seu like, 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 se inscrever no canal se você ainda não for inscrito acessar os patrocinadores do canal, te encelere, link na descrição desse vídeo pra você conferir treinamento de kickboxing mas tá aí pra crianças e adolescentes, beleza? inclusive sábado agora já tem uma luta de mais um aluno lá, então vai conferir já o Instagram do Val vou pedir pra vocês aí que assinaram um plano de Top Guy, né, preferencialmente se eu ainda não entrei em contato com você pra gravação de vídeo, você tem que entrar comigo, tá? porque como tem bastante Top Guys aí na lista de espera, às vezes eu posso não lembrar de um ou de outro ali aqui, né, eu já tô já agendando gravações com alguns, passou o Wrestlemania, então agora eu estou podendo já lançar os vídeos então entre em contato aí se você já quer adiantar seu vídeo, se você tem disponibilidade, sei lá, no fim de semana ou semana que vem pra gente já poder agendar uma gravação, belezinha, pra gente poder, então, suprir essas demandas mais rápido, beleza? bom, galera, o negócio é o seguinte, o SmackDown dessa sexta-feira tem bastante anúncios feitos, né teremos a Império contra os Brawling Brutes, um combate que inclusive foi muito bom ano passado lá quando teve e os Brawling Brutes venceram a Império naquela ocasião dessa vez, novamente, teremos esse confronto o Gunter ainda campeão intercontinental, lutando aí contra a equipe do Sheamus, né teremos um combate do Semizenho contra Jey Uzo acho que vai ser uma grande luta também, mostrando que a rivalidade deve permanecer inclusive eu desconfio que é possível os Usos ganharem do Owens e do Zen, sim e pegarem pelo menos um título de Tags e aí os outros títulos de Tags ficarem com o Zen e com o Owens, né teremos também Remisterio e Santos Escobar contra Dominique e Damian Priest curiosa essa luta a Real Ripley estará presente também pela primeira vez como campeã do SmackDown nesse show vamos ver qual vai ser sua primeira rival, né se será alguma Babyface, alguma Hill e o Triple H também aí anunciou que estará presente pra falar com o universo WWE então eu acho que ele vai fazer um discurso mais ou menos parecido com o que ele fez no Raw bom galera, também foi anunciado aí que o John Cena estará produzindo uma série no Performance Center da WWE, né ele vai estar ali com alguns jovens fazendo essa série mostrando como que é a preparação pra novas estrelas e tal vai ser curioso de ver essa série aí envolvendo o Cena, né ele cada vez mais aí está hollywoodiano, né cada vez mais está mais atuando do que realmente lutando inclusive com o Theory, o destaque foi mais aquela promo dele no Raw do que a luta deles em si, né inclusive acho que vai ser até lembrado futuramente muito mais aquela promo de ele amassa o Theory do que o combate que eles tiveram veremos bom, muita gente aí que está nesse movimento anti-Vince aí pedindo a demissão do presidente aí da WWE tá alegando que agora vai fazer efeito porque agora o Vince já não é o dono total da WWE, né ou não será porque a negociação com a Indiever está sendo ainda concretizada é relatado que na verdade isso é pelo Meltzer que foi relatado não está fazendo efeito nenhum, né a Indiever não se importa com esse movimento na verdade ela até gosta que tenha existido reações porque significa que as pessoas se importam mesmo que negativamente, né eles ficariam mais assim chateados se não tivesse reação nenhuma a venda da WWE e o retorno do Vince McMahon então é isso se o pessoal achar que pagando ingresso para ir no show vai ao Vince vai ajudar alguma coisa fique à vontade porque eu acho que só vai ajudar o cara bom galera, e o Dave Meltzer finalmente lançou as notas que ele deu para os combates da WrestleMania 39, né o Meltzer ele é o cara mais tradicional a dar avaliações de combates, né quando chega a 5 estrelas significa que foi uma luta assim espetacular às vezes passa a 5 estrelas em alguns combates da WWE já aconteceu isso lá nos combates que o Gunter já teve no passado outros chegaram até 5 estrelas e ponto na WWE teve já lutas já que chegaram também a 5 estrelas ou mais na New Japan Pro Wrestling quase toda semana então vamos lá seguinte por ordem das lutas a gente teve ali o Austin Theory e o vou morrer gente o Austin Theory e o John Cena chegando a 2 estrelas ponto 25, né na avaliação realmente foi uma luta bem fraquinha, né como a gente já imaginava o Meltzer concorda com nós o combate de tags pegou 3.75 estrelas, né então assim, para um combate que não valia nada 4, 5, quase 4 estrelas já é bem relevante Seth Rollins e Logan Paul 4.5 mais uma vez o Seth Rollins tirando uma boa luta numa WrestleMania 4.5 é uma excelente avaliação ali tivemos então lá o combate de equipes da Trish Litte e Beck ganhando o Damage Control com apenas 2.75 nem 3 estrelas então mais uma vez confirma lá o que a gente disse foi um combate bem okzão ali, né Rey Mysterio e Dominique 4 estrelas pois é, meus amigos querendo ou não foi bem animada essa luta e um combate de pai e filho ali que rendeu não só entretenimento mas entregou o Wesley, né 4 estrelinhas aí segundo o Dave Meltzer aí vem eu acho que a principal polêmica, né Charlotte e Rhea Ripley 4.75, assim não foi uma avaliação ruim, óbvio 4.75 significa que a luta foi muito, muito boa só que não atingiu 5 estrelas igual eu e eu acho que a maioria pensou que atingiria e assim, claro é a avaliação de um cara apenas que entende muito de Wesley, óbvio mas é a avaliação dele você não vai deixar de achar a luta tão boa só porque ele não deu 5 estrelas certo? porque se você faz isso, desculpa você é um belo de um gado assim como você também não vai começar a achar uma luta que você nem achou 5 estrelas espetacular porque ela recebeu 5 estrelas, sabe tipo, não, eu achei ela ok e vou continuar achando ela ok mas o que complica aqui é o seguinte se Charlotte contra Rhea Ripley não foi 5 estrelas eu acho muito difícil um combate feminino na WWE ser um dia porque eu acho muito complicado alguma super estrela tirar mais do que essas duas tiraram tipo assim, o que mais precisa ser feito? quem vai conseguir superar o que as duas fizeram? é difícil Charlotte teria que estar envolvida provavelmente contra alguma outra super estrela com muita qualidade Candice LeRae, por exemplo, tem muita qualidade mas pra isso ela teria que ter uma relevância ganhar um push, disputar num evento grande que vá dar tempo suficiente pra elas fazerem uma luta que supere essa pra ver se o Meltzer sinta que superou pra ver se ganha 5 estrelas então assim, é um trabalho muito complicado então Charlotte contra Rhea Ripley não ganhar 5 estrelas nasce um precedente de que nenhuma luta na feminina da WWE vai conseguir um dia vai demorar infelizmente Miss vs Pat McAfee 1.5 né imaginava-se e aí então The Usos vs Kevin Weiss & Mizzen 5 estrelas pois é Kevin Weiss & Mizzen ganha uma luta 5 estrelas Usos também fechou a primeira noite né então parabéns aí conseguindo tirar uma 5 stars e eu imaginava que poderia isso acontecer o Meltzer adora quando o storytelling é muito bem explorado e é o que foi nessa luta uma das mais emocionantes aí desse evento fiquei bem feliz de terem recebido essa avaliação Brock Lesnar e Olmos na noite 2 3 estrelas meus amigos eu me surpreendi ganhou mais nota que o combate feminino lá triplo o combate feminino de Tags Austin Teresina 3 estrelas eu achei um pouquinho demais eu poderia dar 2,75 2,5 3 estrelas pra Lesnar e Olmos olha aí o de Tags feminino que a Honda ganhou aqui com a Xena 2,5 né também ali uma nota bem fraca né pro combate que realmente foi fraco e aí meus amigos outro combate 5 estrelas Gunter vs. Drew vs. Sheamus 5 estrelas mais um combate envolvendo Gunter e Sheamus que tem 5 estrelas mais um combate do Sheamus que tem 5 estrelas segundo dele na carreira o Dudu se não estiver enganado é o primeiro e o Gunter já é o sexto é o sexto eu acho que é o sexto o quinto na WWE teve um acho que na PWG que ele ganhou também se for o sexto mesmo na carreira ele além de tudo ultrapassa o Johnny Gargano que se eu não me engano estava empatado com ele né em luta 5 estrelas aí na WWE e o Ric Flair que já passou pela WWE ele tem 8 no total o Gunter com 6 faltaria 2 para chegar no Ric Flair o Gunter vai sobando luta 5 estrelas de uma forma impressionante o Meltzer gosta demais das lutas dele e legal o WrestleMania com 2 lutas 5 estrelas Bianca Belair vs. Asuka 3 e 75 acho justo acho que ficou na média não merecia 4 mas também não merecia uma luta baixa foi uma luta bem ali boa ponto Snoop Dogg contra The Miz ele deu uma estrela ainda eu nem daria nota porque nem isso nem foi luta isso mas ele deu uma estrela Edge vs. Finn Balor 3 e 75 um pouco polêmico também acho que alguns teriam dado 4 ponto eu teria dado 4 estrelas pelo menos para essa luta mas ele deu 3 e 75 mesma nota de Bianca contra Asuka então foi um bom ponto e Roma Reigns vs. Cold Roads 4.5 mais ou menos a nota que eu esperava as lutas do Roma geralmente tem essa média por ter toda a emoção envolvida fica 4.25 4.5 4 e 75 5 estrelas do Roma eu acho muito difícil ter um dia porque não é o tipo de luta para ter 5 estrelas mas é muito boa então foram essas avaliações lembrando é a avaliação de um único cara você pode ter sua própria opinião você pode usar a opinião dele para se embasar aí também na sua avaliação mas nunca tratando como uma verdade absoluta né